Hoje eu vou fazer a primeira viagem do Tesla, a gente vai pra uma praia chamada Daytona Beach Onde o Relâmpago Marquinho ganhou a Copa Pistão Nem sei, nem lembro se foi nessa cidade mesmo Foi nessa que, tipo, teve a Copa Pistão? Então, eu sei que teve uma Copa nessa Daytona Beach Mas eu não sei qual Copa que foi Mas acho que só existe essa, será que tem outra Daytona Beach também? Tô em dúvida agora Não, não, só essa mesmo Só essa? Eu sei que tem uma estrutura gigantesca lá Onde o filme copiou pra fazer o filme do Carros, né? Aquele do Relâmpago Marquinho Copiou não, usou de referência Aí tem o bagulho gigantesco lá Que realmente acontece as corridas de Fórmula 1 Lá em Daytona Só que a gente não tá indo pra lá A gente tá indo pra Daytona Beach Que é a praia Hoje o dia resolveu ficar bonitão Ou não, porque ali tá já com tempo subindo de chuva Não entende esse Orlando Mas é chuva de verão Então a gente espera que passe rápido Eu vou ficar feliz se a praia estiver assim Eu tô levando o drone pra subir E aí pelo menos eu vou fazer um take de drone lá na praia FPV ainda Pra chegar pertinho É, então vai ser nossa primeira viagem aqui de Tesla Vamos ver como que ele vai se sair Afinal, nunca andei com ele uma hora de distância Tá falando que vai chegar lá com 60% de bateria Aqui mostra, ó Que vai chegar em Daytona Beach com 60% de bateria Teoricamente, a gente tem bateria pra voltar também Isso, obviamente, se a gente andar nos limites de velocidade Sem ficar acelerando que nem um louco Porque isso faz com que o carro gaste mais bateria E o Igão tá de novo com esse óculos dele quebrado A gente tem que passar na Ross pra ele comprar um novo Na Ross, verdade Sempre a gente vai lá e eu esqueço de ver óculos lá Será que tem uns modelos legais? Eu ia comprar na Vans de novo Só que eu queria o todo preto aqui Até tava vendo no site lá, baratinho, 12 dólares Aqui no Outlet não tem? Não tem Vans, não tem óculos Só se for no shopping Eu já fui na... Ah, no shopping já vai ser pancada É, então Esse que é o problema, né? Mas lá não tem, eles não tão vendendo mais Comprou no site então, pô É, eu vacilei de comprar Porque eu precisava ler cadastro Você tem que fazer cadastro É um perrengue Óbvio, né, Gão? Você vai mexer com dinheiro Vai ter que devolver caso precise Tem que ter cadastro É Não faz nem sentido não ter cadastro Vou fazer agora durante a viagem Tem uma hora aqui É, tem uma hora pra fazer Então, lá vai O Negão tá falando Que vai comprar esse óculos Há milênios atrás E nunca compra Mas ó Uma horinha de Tesla Vamos ver como que vai ser O piloto automático Porque o que acontece é o quê? O Tesla tem dois tipos de piloto automático, tá gente? Ele tem esse daqui Que são duas linhas Esse ele só vai reto Então nesse momento aqui Ele só vai reto Ele vê o sinal também Então se o sinal estiver fechado Ele vai parar Mas ele só vai reto Ele não é muito confiável Até porque ele é feito Pra dentro da cidade E dentro da cidade tem sinaleiro Dentro da cidade tem stop sign Que no caso é a placa de stop Então ele vai parar Nesses lugares Todo santo momento Teve uma vez Que eu tava dirigindo Aí do nada o sinal ficou amarelo Ele foi Só que o sinal ficou vermelho em cima E ele parou no meio da pista Tipo, bugzão Nervoso Então eu não confio muito nesse daqui Que tem duas faixas Só que entrando na avenida Que são as highways aqui Ele vai ativar a faixa 1 Que é aquela faixinha reta Aí moleque É só lamentos A gente só vai de piloto automático Aí eu pedindo pra colocar a mão, tá? É uma farsa aqueles vídeos que vocês veem Do pessoal dormindo No Tesla Porque tem que colocar a mão E não é só colocar a mão Não é deixar a mão aqui, ó De boa É simplesmente dar um peso Então tem que dar um peso no volante Às vezes ele pede até pra dar uma mexidinha assim, ó Pra ver se você tá realmente ali Se realmente tá acordado Então aquela parada dos vídeos Que o pessoal faz Que tá dormindo assim Viajando É tudo mentira Tudo mentira E eu só queria falar que eu tô com som E eu acordei quase meio dia Só que eu dormi o quê? Seis horas Porque a gente foi dormir muito tarde ontem Então hoje É chegar e dormir Pelo amor de Deus Não dá não Não chegar e dormir, né? Porque pra chegar muito cedo Mas deu a noite Dormi Aí agora ele tá no full self-driving Que no caso é a linha Principal que eu falei pra vocês, ó É uma linhazinha só Que ele fica aqui E ele faz tudo sozinho Inclusive Ultrapassagem Entrar dentro da rua Que a gente precisa entrar Ele basicamente Faz tudo sozinho Então eu setei a velocidade máxima Aqui pra 75 O limite da pista é 65 Teoricamente tô cometendo um crime Porém todo mundo anda nessa velocidade Então tem até uma questão na prova Do DMV aqui Que fala Ah, quando o trânsito tiver Querendo ou não Num fluxo contínuo Um pouco mais rápido Que a velocidade Setada na pista O que você faz? Aí tá escrito lá Acompanha Pra gerar fluxo Pra não gerar trânsito Então basicamente Estamos corretos O Igão acabou de entender O porquê Que na internet É mais barato Porque vai demorar Tipo 10 dias pra chegar Tudo bem 10 dias não é muito mais Se eu quiser antecipar Eles vão cobrar 14 dólares Pra entregar em 2 dias E o óculos custar 12 Não faz sentido Vai ficar muito mais caro E aí eu tentei ver Se dá pra retirar Nas lojas E não tem Não dá pra retirar Nenhuma loja aqui em Orlando Então eu vou aguardar Aguardar os 7 a 10 dias Suave Finalizando aqui Vamos ver se o cartão Vai aprovar Esse que é o mais importante agora Ah, Igão Esse cartão sem limite Tem pouquíssimo limite Aí gente O Tesla tá indo Vamos ir com ele mesmo Ele vai trocando de faixa Ele vai fazendo tudo Que tem que ser feito Pra dar certinho No nosso destino final Se precisar parar no supercharger Ele seta também Aqui o destino Direto pro supercharger Mas tá falando que eu vou chegar ali Com 65% de bateria Tem um carro passando Ele não vai deixar atravessar Que é o carro aqui do lado E aí a gente vai Bem A gente não Ele vai sozinho É uma beleza, molecada Viajar com o Tesla é assim Você fica mais de boa Mais tranquilo Você não precisa dar aquela tensão total Assim pra pista E aí te deixa um pouco mais confortável Você chega menos cansado No seu destino, sabe? É basicamente isso Mais uma horinha, rapidão A gente ia pra Clearwater Que deve ser um pouco mais bonita Que Daytona Só que Clearwater tava uma hora e cinquenta Daytona tava uma horinha Então a gente vai pra Daytona Estamos saindo aqui então agora De Orlando Olha ali ó Vulcano Bay Da Universal E vamos em direção A Daytona Beach Chegamos Igão Da hora, mano Olha o tamanho do estádio Que louco É aqui, gente O estádio Tá rolando algum evento Que hora? Tá cheio de motorhome Se liga Tá cheio de motorhome mesmo E lá, mano É onde que acontece o bagulho da Fórmula 1 Eu acho É Speedway International Speedway É literalmente o do filme lá Da hora, mano Será que tem algum tour pra fazer? Deve ter Será que é caro? Deve ser também Ah, então Dá vontade de subir o drone aqui, né? Será que pode? Tem que ver no mapa Se é liberado Olha só o tamanho, gão Nossa, é muito grande Não tem como subir o drone aqui, não É porque é de Fórmula 1, né, gão? Ah, é A pista deve ser gigantesca É pista pro carro correr Horrores de rápido Será que é a Fórmula 1 Ou será que é aqueles caras? Olha que louco Welcome to Daytona Beach Welcome to Daytona Beach Ali, ó Curtãozão, pá Cheguemos Não acaba nunca, velho Não acaba, mano Acabou, né? Finalmente Olha lá A curva dela Que doido Parece uma pista de avião Na verdade Pode crer E ela é inclinada, né? Nossa Senhora Cheguemos Ai Do outro lado ali tem a praia Daqui a pouco a gente vai lá dar uma volta Passei aqui primeiro no Walgreens Aqui eu escolhi um péssimo dia Pra fazer isso Eu não fui no banheiro ontem Desde ontem Falei pra vocês que eu tava com a barriga doendo Mas é porque eu não vou no banheiro Quando eu não vou no banheiro Eu fico estufado E eu não consigo comer direito É tudo horrível Nem amusei, não precisa ter noção Mas também um rigão também não, né? Tamo junto Aí eu passei aqui Vou comprar um lencinho Se der vontade Eu vou ter que ir no banheiro na rua mesmo Onde que é? Vou de criança Preciso beber Era pra ser aqui, ó Esse treca aqui, ó O pessoal pergunta o que eu compro É o Cadiz, gente Quando eu uso papel higiênico É, realmente é melhor isso aí Aqui é caro no Brasil, né? Aqui também Mas é bem mais barato que no Brasil A gente tá indo em direção à praia agora E olha ele na frente, Igão Só vejo a praia Não vejo mais nada Aqui em Deitão da Bicha Tem o pior estilingue de todos Porque ele é maior e mais forte Do que hoje em Orlando E Kissimmee Já trouxe os moleque aqui Tenho péssimas lembranças desse treco Vamos ver a gente Eu tenho boas lembranças Tenho péssimas pessoas Nesse canal Que ficam me incentivando E pedindo pra ir nesse treco Que eu nunca vou Nem que me pague Eu também tava falando com o Igão Nessa parada Uma coisa sendo um brinquedo da Disney Da Universal Uma coisa sendo um brinquedo aqui na rua O cara simplesmente Pode sumir Digamos que o brinquedo dele quebrou Sumiu Agora o que ele tem a perder? Só o brinquedo daquele Vai lá e monta em outro lugar Agora E a Disney? A Disney tem muito a perder Tem que quebrar o brinquedo da Disney Dá muito mais ruim Agora não desce da rua assim, velho Não tem coragem não Sem maldade Não vai É a primeira vez do Igão aqui, né? Sim, primeira vez Nunca vim pra cá Vai ver ali o arco agora E vai dar pra ver a praia E a bonita praia Você já veio pra cá, né? Mano, não lembro Já vi, mas não lembro Será que pode nadar? Deve poder, né? Será que ele vai nadar? Não, não, não Mas é que tem algumas praias Que às vezes não dá pra nadar Tipo, só você tá pra ficar ali na praia E tal Porque às vezes o mar é muito agitado Que nem Miami Tem uns lugares lá Que não dá pra nadar Mas é legal Miami Beach é bonito também Deve ser a mesma pegada, eu acho Tá escrito ali, ó A praia mais famosa do mundo Sério? Daytona Beach Tá escrito ali, ó Caramba World Most Famous Beach Praia mais famosa? Caramba Quero ver como é que é essa praia aí Olha lá Não sou eu que tô falando Nem ninguém Simplesmente a plaquinha ali, ó Diz que é a mais famosa Falando que tem um public parking Aqui pra frente É lá que a gente vai Estacionar o nosso carro Porque aqui não tem como É aqui, aqui? É, parking Ah, não tem como entrar aqui não Aqui, ó Na frente Ah, aqui, ó Cinco dó, pelo amor de Deus Não tem nada de público aqui não Tá ventando muito O dronezinho não tá aguentando não Mas deu pra subir o drone aqui Pra ver um pouquinho da praia Muito paradinho aqui, né? Demais, demais Será que é baixa temporada? Não sei Estamos indo agora ali em direção à praia Mas acho que tem como passar por aqui, ó Nossa, vazia Vazia, vazia Deixa eu ver a plaquinha nessa, tá forte Certo Por que tem uma placa ali falando Não, trouxe os pés, hein? Será que é pra não passar aqui no gramado? Ah, acho que é no terreno aqui, é Porra Pra que eu vou querer passar aqui nesse terreno? Sei lá, né? Esse cara é louco Às vezes o pessoal pode querer acampar Fazer moradia, alguma coisa Então a gente já deixa a plaquinha ali, né? Pra acampar, aquele negócio ali É uma pessoa? É Acabou de se mexer lá Tá deitado lá na praia Caramba Acho que é duas pessoas, então Tão abraçado, não é possível? Agora vocês vão entender porquê Se escutou? Continuando Agora vocês vão entender Porquê os gringos preferem as praias do Brasil É bem sem graça aqui Porque Você não pode beber Não tem o carinho lá vendendo cadeira Pra você sentar, sabe? Aí fica tipo assim Meio mortinho Vai dar um traje do céu Mas é um clima agradável Porém Essa é a melhor praia? Mas deve ser baixa temporada Sei lá Não sei Mas tá muito parada, né? Não tem quase ninguém na praia Tem mais pomo do que pessoas Porque mesmo, velho Tão tanto A gente teve que vir aqui pro lado Senão meu vídeo ia cair Tinha umas minas fazendo top less ali, mano Tava com os peitão pra fora De boa Suave Na lagoa Comendo umas batatinhas Trocando uma ideia É, em ponto a gente tomar um strike aqui É, é verdade Mas tava meio longe Acho que não dava pra ver muita coisa Eu acho Você tentou, né? Não, é que eu tava meio na dúvida Não sabia se era ou não Porque acho que eu falei Mano, será que tá? Será que não tá? Quer passar lá perto? Legal Não, não, não Tô suave Vamos passar lá do lado pra ver Bonita a praia, gente Não é feia, não Tô aqui meio parada Nossas praias são mais deseditadas Até Cancún acho que foi mais legal Ah, sim, sem dúvida Cancún era E a água era mais clara, eu acho Acho Não sei, não dá pra ver muito bem a água aqui Mas tá mais escura, eu acho Daorinha a praia, molecada A gente veio só pra conhecer mesmo Na rolê da cidade Saiu um pouquinho Do habitat natural, saca? Eu não gostei muito Que eu cheguei ali O cara cobrou 5 anos pro estacionamento Aí eu falei Não tem dinheiro, moço Vou ter que sair Ali não tem um caixa ali, ó Fica à vontade Foi simples assim A realidade É que eu trouxe o igão pro estilingue Igão, eu te dou mil dó Na sua mão agora Sei lá, agora Não vou, não vou Não vou, já falei Que eu não vou por dinheiro nenhum Nisso aí, velho Você acabou de dar uma explicação Que o negócio ficar na rua É perigoso Você quer que eu vou? Vou nada, pô Eu amo minha vida Vou não O igão caga de medo do estilingue Caga, caga, caga Caga de medo Nossa, o pessoal aqui É mais forte, não é? Não conseguiu muito os olhos Aqui não tem muito prédio Não tem nada, né? E os demais É isso, gente Demos uma voltinha na praia Conhecemos aqui a Zedondeza Comemos aqui também Agora estamos indo ali pro Supercharger E agora sim eu posso concluir Que a gente fez a nossa primeira viagem com o Tesla Vamos no Supercharger Só pra deixar 100% mesmo, sabe? Pra não ter, sei lá Nenhuma surpresa no meio do caminho Mas que o Tesla acertou Que a gente ia chegar com 67% Ele acertou A gente tá aqui agora com 62% E a gente já foi na praia Já voltou Fomos na farmácia É... O que mais que a gente foi? Comer Comer Um monte de lugar, né? Tudo indo pra ver aqui Vai ter que ser o Tesla dirigindo, ó Mira, até nessas horas O Tesla é boa Eu não tô vendo nada Mas ele tá vendo Que é uma câmera É um robô O robô ele vê tudo Aqui dá pra gente ter uma noção Do tamanho do autódromo Olha aqui que bizarro A estrutura dos caras É a Speedway aqui de Daytona Onde realmente foi A Copa Pistão Lá do relâmpago Marquinhos Eu não sei se foi a Copa Pistão Mas eu sei que teve a primeira Copa Que foi aqui Eu acho que era a Pistão Que é a mais famosa, né? Olha aí o tamanho Infelizmente não dá pra subir o drone aqui É bloqueado em tudo quanto é canto E eu tô escutando os carros correr Tô escutando? Você escutou? Escutei, tô escutando Lá pra trás que é aberto Eu acho que dava pra escutar lá melhor É que aqui é bem fechadão Mas eu tô ouvindo Ô, não sei se você percebeu Agora que eu percebi O quê? A faixa de pedestre É tudo linha de chegada Sério? Eu não vi não Aham Não vou ver se a gente vai passar por outra Mas todas as faixas de pedestre São tipo assim Sabe a casinha de chegada? Quase de puladinha? Aham Que da hora Ah, vai ter uma aqui na frente eu acho Aqui já não é É só lá na frente Ah, só lá na frente Olha que da hora Se desse pra subir o drone, hein? Ia dar pra ver certinho Vamos lá então Aquela carguinha no Tesla Não tem necessidade Porque se eu colocar aqui Eu consigo calcular a rota E aí vai falar Quanto de bateria a gente vai ter Quando a gente chegar em Orlando Mas só por vir de dúvidas, né? É, vai que pega um trânsito Alguma coisa, né? É bom ter, né? Então é mesmo que o trânsito Ele mantém Sério? Uhum Porque ele tem o freio regenerativo Então quando tá freando o carro Ele tá regenerando a bateria Então é melhor ainda Quando tem trânsito Tem algum defeito esse carro? Tem Só tem aqui É verdade Foi Coloquei pra carregar Vai demorar 30 minutos Pra gente chegar no máximo Mas eu não vou chegar no máximo Só quero dar uma carguinha Por vir de dúvidas Porque Se eu sair aqui agora Tá falando que eu vou chegar em casa Com 35% de bateria Então eu não preciso Uma hora de estrada 35% de bateria eu vou chegar Não tem necessidade de eu carregar Mas eu vou carregar aqui só um pouquinho Só de roleplay Tô escutando É isso mesmo Dá pra escutar os carros, velho Tá mais alto aqui, hein? É então É o que eu falei Porque aqui, ó Aqui é a curva E é aberto Aqui por ser muito fechado Acho que Segura o som, tá ligado? Pode ser Eu quero ver se sobe o drone Não acho que não vai subir Que maluco Que doido, velho Que doido Mas vamos Finalizem então Aqui a nossa viagem Curti Não fiz nada Ficou o tempo todo Esquitando música Constituição do Cuidão Teslinha Não tem nenhum o que falar De verdade mesmo, molecada Tô indo embora Nois Só pra finalizar o vídeo Só pra finalizar o vídeo mesmo Que eu acabei de descobrir Que realmente não é aqui Que o relâmpago Marquinho Correu, não Estou 500% decepcionado agora Com essa mensagem Essa informação Mas pelo menos a gente fez Uma viagem pra Daytona Tchau Tchau Tchau